Maravilha de prato. Olha como ela tá linda. E é uma comida fácil. Só colocar aqui, pra quem gosta de pimenta, uma pimentinha, ó. Pra fazer esse colchão mole acebolado, a gente vai precisar meio quilo de colchão mole. Esses aí eu vou cortar em tirinhas e fazer isca, que vai servir tanto pra sanduíche, como pra um almoço, jantar, comida do boteco. Vai ficar bem interessante. Então aí tem meio quilo e eu vou cortar em tiras. Uma cebola média, a julienne ou meia lua, ela rende mais de um prato. Aí eu vou mostrar pra vocês a largura que eu vou colocar, porque se cortar muito fino, ela some. Azeite, mas se você estiver fazendo de forma comercial, pra economizar, pode usar óleo. Agora azeite, óbvio, vai ficar mais gostoso e mais douradinho. Pimenta do reino, sal, manteiga. E é só uma colher de manteiga, que é suficiente pra esse meio quilo, porque a gente pica uma carne muito oleosa. Bicarbonato de sódio. Aí tem meia colher de chá. É uma colher de chá pra cada quilo. Então é bem pouquinho mesmo. Praticamente duas pitadas de bicarbonato. Isso vai fazer com que a carne fique mais dourada, conserve mais os líquidos dentro, e aí ela vai ficar bem mais suculenta. A cebola eu já cortei meia lua. E tá vendo que não é tão fina? E eu vou soltar essa cebola, certo? Pode soltar ela toda, que isso vai facilitar. E aqui eu já cortei toda a carne, mas eu deixei aqui, mais ou menos, a distância de um dedo. Isso é como eu vou cortar, mas até em cubinho você pode fazer isso. E ó. E contra a fibra. A fibra dela tá aqui, eu tô indo contra. E aí vai saindo aqui sua carne. Pode cortar mais fina, mais grossa, mas essa largura aqui tá ótima. Certo? Porque lembrando que diminui sempre um pouco. Com o bicarbonato, diminui menos a carne, e vai soltar quase nada de líquido. E lembrando que carne, pra fazer desse tipo, carne selada, é sempre em temperatura ambiente. Qualquer carne, mas se for selar, fritar, assar, sempre em temperatura ambiente. Então tá aqui. Aqui eu já vou colocar o bicarbonato, a pimenta do reino, já meio quilo, uma colher de café rasa, ou uma ponta de colher de chá. Mas óbvio que isso aí é a gosto. E aqui eu não vou colocar sal. Vou misturar aqui, o bicarbonato com a pimenta do reino só. Aí deixa aqui, uns três minutinhos é suficiente. É o tempo que a panela esquenta, e você termina de cortar e abrir esse bolo. Pronto, isso aqui pode deixar descansando. Por uns três a cinco minutos. Aqui na frigideira eu vou colocar três colheres de sopa de azeite. A frigideira tá bem quente. Três. Lembre que eu vou colocar a manteiga. E aqui vai a carne que tava descansando, como bicarbonato e a pimenta. Ó o barulho, bem quente aqui do reino. Aqui eu vou espalhar essa carne, o máximo que eu sou, puder pra deixar ela sentar um em cima da outra. Eu quero que essa carne seque por dois minutos. Pode deixar aqui descansando. Dois minutinhos. Aí a gente coloca o sal e o sal. Passaram dois minutinhos, ó. Então a gente já colocou um pundinho. Agora sim, agora a gente vai colocar o sal. Eu tô usando sal rosa, mas é sal agosto, mas pode ser uma colher de charrage. Do sal que você quiser. Aí agora eu posso mexer. Aí já vem lhe entando. Esse furinho pra pegar na carne. Se você não tiver o bicarbonato, não tem problema de não colocar. É pra você saber o que fazer com ele, não só em bolos, como eu já mostro aqui no canal. Mas é isso. O bicarbonato, a função dele é essa. Deixar a carne mais dourada, o bolo mais dourado, seu bolo de chocolate mais escuro. Daqui ele vai deixar ela mais ousada e menos tempo no fogo. Eu vou deixar mais dois minutos. Vou baixar o fogo. Já misturei o sal e já dá pra pimenta. E agora vou deixar aqui em fogo baixo por mais dois minutos. Passaram aqui os dois minutos. Agora a gente vai colocar. Olha como ela tá dourada. Olha como tá linda. Tá vendo? E já tá cozida no ponto, porque senão você passa no ponto. Vou colocar a cebola. Prestem atenção no tempo que eu tô dando, porque a gente tá fazendo uma isca. Não um bife. E vou colocar a manteiga também. Certo? E uma colher de sopa de manteiga. E agora em fogo baixo eu vou mexer isso aqui por um minuto pra cozinhar essa manteiga, limpar esse fundo, passar pra cebola o tempero dessa carne. Um minuto, não passe isso. Certo? Essa carne tem que ficar rasgando seis minutos. Senão ela passa do ponto e sua carne vai ficar dura. Então isso aqui é uma isca que você pode servir em boteco, barzinho, de colchão mole. É uma carne muito gostosa. Aqui você já vai limpando com a manteiga. E não passe isso tanto pra não murchar demais a cebola, porque senão é uma cebola caramelizada. Isso aqui é uma isca acebolada. Então você passa um minuto só fazendo isso, limpando pra pegar o sabor, não deixar nada na panela. E óbvio que você pode ter também pra oferecer na sua tente, que muita gente gosta, né? de uma carninha cebolada. Mas não passem nesse tempo que eu tô dando, porque sua cebola vai passar do ponto. Porque lembre que ainda com o calor daqui, ela vai continuar passando sabor pra essa carne. É só o tempo dessa recorradinha na cebola. Tá vendo que ela já tá molinha e meio douradinha? Então aqui tá ótimo. Um minuto. E aqui, se for pra sua casa, se não for comercial, você pode colocar salsinha, cebolinha, o que você gostar. aqui, desliguei, tá ótimo. Não queimei o sabor da cebola, não queimei o sabor da manteiga, que é muito importante que fique aqui. Vocês podem experimentar o sal, se tiver precisando de sal, é na hora de colocar a cebola você já experimenta. Pra mim, eu tenho certeza que tá bom, minha manteiga, como eu disse, já tinha sal. Então, vocês experimentem. Lembre que eu vou deixar tudo lá na descrição do vídeo pra vocês pegarem bem direitinho as quantidades que eu usei e vocês não errarem. Certo? Isso aí não tem segredo, mas tem uma dica a mais que pra do bicarbonato, da manteiga pra finalizar e o tempo que tá corretíssimo pra fazer uma isca. Tá bom? Que tá chegando aí o final do mês de maio que a gente começa com um curso, um mês inteiro de comida junínia, de festa de junho, saindo daqui direto do Nordeste. Olha como ela tá linda. Olha a cor da carne. A cebola. E eu, quando falo em comida de boteca, eu penso em pimenta. Aí eu coloco assim do lado. Aqui é uma canceira de pimenta que tem aqui no canal. Mas olha a cor, como fica linda. Isso é muito graças ao bicarbonato da carne. E o tempo, vocês viram? Seis minutinhos. Pronto. Então, isso aqui é uma ideia pra vocês. E é uma comida fácil. Por isso que eu não indico que vocês cortem em rodelas. Porque não é um bife a cebolada. Uma isca de carne. Isso serve pra frango, pra peixe, pra camarão. O que vocês forem fazer cebolado, cortem sempre. Ou em meia lua ou a julienne. Que é o que facilita muito pra vocês pegarem com palitinho. Só colocar aqui o palitinho pra quem gosta de pimenta. Uma pimentinha. Ó. Essa pimenta como é linda. Ó a cor dessa pimenta. Quem fizer essa pimenta que é maravilhosa toda no azeite. Ó. Hum. Perfeito. Façam essa pimenta também que ela é maravilhosa. Muito gostosa. E vocês passam mais de um ano com ela só conservando. Vai baixando o azeite e vocês vão completando. E a carne tá perfeita pra mili-sal. mas vocês provam. Ó. Vende muito. Uma carne maravilhosa pra vocês fazerem sempre. Ó. Perfeito. Gostava da receita? Deixava atenção nos ingredientes? Viu como é fácil? Viu como é boa? Como essa? Eu procuro focar ao máximo em todos os ingredientes que você possa fazer em casa. Então é muito importante que vocês ativem as notificações pra sempre que eu postar um vídeo vocês serem avisados. Certo? Tá isso. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.